Sejam bem vindos, vamos conhecer hoje a história da companhia Noritake, uma das maiores fabricantes mundiais de cerâmica de alta qualidade com sede em Nishiku, Nagoya. Noritake aparentemente derivada de um nome de uma pessoa, foi fundada em Noritake Oasa, Nagoya, onde deriva-se o nome da empresa. Este parque Noritake no Mori foi fundado em 5 de outubro de 2001, porém a firma Noritake Company Ltd. foi fundada em 1904 e era de Iji por Ichizaemon Morimura, Magobe Okura, Kotaro Asukai e outros como uma parceria geral para a cerâmica japonesa. Produziu-se os primeiros utensílios de mesa ocidentais de alta qualidade no Japão e foi exportado para a Europa e os Estados Unidos, em grandes quantidades pela Morimura Brothers, uma empresa de comércio de cerâmica, desde a era made até o período pré-guerra. Os primeiros produtos eram feitos à mão e conhecidos pela beleza da pintura e delicadeza do artesanato. Depois disso, os utensílios de mesa com design baseado na arte deco foram produzidos em massa e Noritake são populares com o seu design elaborado. A marca Noritake era extremamente popular na Europa e nos Estados Unidos e havia até produtos falsificados, imitados e exportados por fornecedores nacionais. O produto desse período, chamado ou de Noritake, tornou-se um ítem de colecionadores para os amantes da cerâmica. Os produtos Noritake, vendidos em até 1953, como lembrança para oficiais militares dos Estados Unidos a serviço no Japão após o retorno da guerra ao Japão, são chamados de Premier Noritake. Na Segunda Guerra Mundial, a cerâmica japonesa perdeu um grande número de artesões qualificados e equipamentos de produção e tornou-se impossível produzir produtos de alta qualidade como antes da guerra. Depois disso, tornou-se possível lançar produtos de alta qualidade para o mundo novamente e a marca Noritake foi revivida. Com o desenvolvimento econômico do Japão, entrou nos campos de peças eletrônicas e cerâmicas finas, listando-se nas bolsas de valores de Tóquio e Nagoya. É também a primeira empresa do Japão a apresentar produtos para a IBM. Na segunda metade da década de 1970, houve um plano para construir o primeiro estádio de cúpula no Japão, Noritake Domiaki, mas não ocorreu devido a várias circunstâncias. Em 1981, o nome da empresa foi alterado para a nota Noritake Company Limited. Atualmente, o índice de vendas de louças é cerca de 15% e o negócio principal é repassado para outros departamentos, sendo que três negócios de equipamentos industriais, materiais cerâmicos e engenharia ambiental respondem por mais de 75% do total. Eventualmente, com a mudança no sistema de produção, a produção de louças aqui acabou e os prédios da fábrica de tijolos vermelhos permaneceram. Em outubro de 2021, inaugura-se o Ion Mall Noritake Garden, na área adjacente ao parque. A arquitetura de tijolos vermelhos, seis chaminés, Morimura Okura Memorial Hall, foi certificado como patrimônio industrial moderno pelo Ministério da Economia, Comércio e a Indústria. É isso aí. Essa daqui foi uma história da empresa Noritake, uma grande empresa que passou por gerações e ainda deixa aí a sua história, a sua marca. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima. Muito obrigado. Até mais.